A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informa a população que dispõe de um local adequado para o descarte de pneus que não mais tem serventia. Os pneus deverão ser entregues sem água dentro, na Funasa, antigo prédio da Sucã. O pneu é um criadouro favorito para o mosquito Aedes aegypti. E hoje nós não temos mosquito contaminado. Mas, nós nem começamos o período chuvoso, a quantidade de mosquito do Aedes aegypti é alarmante no município. Então, basta chegar alguém aqui doente que vai contaminar esses mosquitos e nós teremos toda uma geração de mosquitos Aedes aegypti contaminados com a doença dengue. E aí a dengue, chikungunya e as demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, assim, pensando em cuidar para que não tenhamos a contaminação do meio ambiente e o pneu ele é contaminante, nós fizemos através de uma compensação ambiental o conserto, a reforma do galpão onde antigamente era descartado os pneus para que fossem recolhidos. E como parou-se de fazer esse recolhimento, exatamente porque o galpão estava todo danificado e estava formando criadouro do mesmo jeito. Infelizmente, muitas pessoas têm o péssimo hábito de descartar lixo e também pneus em engarapés e córregos dentro da própria cidade. A Secretaria do Meio Ambiente deixa claro que existe lugar certo para descarte de pneus. A pessoa tem uma multa ou uma situação de permeabilidade do solo. Então, assim, é aplicada essa compensação ambiental, ele não paga em espécie para a prefeitura. Ele paga com serviço direcionado ao bem-estar do meio ambiente. E nesse caso, foi pedido para consertar lá, exatamente para a gente ter esse local de descarte do pneu. Então, você, morador de Rolim de Moura, que tem um pneu velho, que tem alguma coisa, pneu de carro, moto, bicicleta, não descarte no meio ambiente. Você entrega lá na Funasa e eles vão dar o direcionamento correto do pneu.